Oi pessoal, eu sou o Alessandro e esse é um vídeo especial, porque nesse vídeo eu vou falar sobre um duplo lançamento. O lançamento de uma editora e o lançamento de um quadrinho. Significa que eu vou falar do primeiro quadrinho de uma nova editora. Uma editora que já chegou chegando com uma proposta bem interessante. Mas antes de falar da editora e do quadrinho, quero lembrar que o vídeo é oferecido pela Comic Boom. Link para a Comic Boom está na descrição do vídeo. Comic Boom é uma jubiteria parceira do canal. Apoia aqui o Ministério dos Quadrinhos. Vale a pena conhecer o trabalho deles. Dá uma olhada lá. Mas vamos agora ao conteúdo próprio do vídeo. De que editora eu estou falando? Estou falando da editora Taverna do Rei, cujo príncipe o jubi é esse aqui. Ramírez tem que morrer, tomo 1. A Taverna do Rei é uma jubiteria também de São Paulo que fez essa migração para se tornar também uma editora. Fez essa migração durante o ano de 2023. Lança seu primeiro quadrinho agora no início de 2024. Ramírez tem que morrer é uma obra que está sendo lançada ainda. Ela tem três tomos. Aqui nós temos o volume 1. O segundo volume já foi anunciado pela Taverna do Rei. O terceiro está para sair lá na França. É um quadrinho que saiu nesse contexto do quadrinho franco-belga, do mercado franco-belga. Foi lançado originalmente pela Glenar. E é uma obra do Nicolas Petrimont. Não sei se é assim que se pronuncia, mas está aí o nome. Nicolas Petrimont. E o seguinte, uma coisa que eu fiquei pensando quando fazia o roteiro para esse vídeo é que a gente nunca teve tanto franco-belga saindo no Brasil. A gente vive algumas eras de ouro no Brasil. Por exemplo, Faroeste. Está tendo muito Faroeste sendo publicado. Mas não só isso. Esse é um momento também muito peculiar e muito bom para essa publicação do quadrinho franco-belga. A gente tem clássicos do quadrinho franco-belga sendo publicados aqui, como por exemplo, para o Belly, em busca do pássaro do tempo. E temos também quadrinhos franco-belgas mais recentes, como é o caso de Hamid Tem Que Morrer. A Taverna do Rei já divulgou alguns lançamentos dela para 2024. E mais para frente eu vou falar nisso aqui no canal. Mas tem mais franco-belga lá. Mas vamos lá. Como eu estava dizendo, primeiro volume de três, terceiro está para sair lá fora. E o que é isso aqui? Vou mostrando os desenhos enquanto eu falo. Hamid Tem Que Morrer é uma comédia de ação. Que tem uma pegada, que tem alguns elementos assim, tipo Quentin Tarantino, sabe? Que poderia facilmente ser adaptado pelo Tarantino, que encontraria correspondências do seu jeito de fazer cinema com esse quadrinho aqui. Tem aquela pitada de nonsense, sabe? De comédia nonsense. E o Ramírez do título, ele é quem? Ele é um consertador de aspiradores. Ele é mudo. E ele é o melhor técnico em aspiradores que há. Ele é capaz de consertar um aspirador literalmente de olhos fechados. Só que a vida do Ramírez vai virar de cabeça para baixo. Tudo vai entrar em uma grande confusão, vamos colocar assim. Por quê? Porque um belo dia, dois membros de um cartel mexicano vão até o local onde o Ramírez trabalha para consertar um aspirador e reconhecem no técnico um assassino que traiu o cartel. O Ramírez tem uma marca no rosto e eles veem que, caramba, esse é o Ramírez. É aquele que matava tanta gente e que traiu o cartel. E a partir desse momento, o Ramírez passa a ser caçado. A trajetória do Ramírez vai cruzar também com a de duas mulheres, que são essas duas aqui, que estão fugindo da polícia, tem uma certa onda de crimes. E desse momento em diante vai ser só ação. Tiro, perseguição. Deixa eu mostrar aqui uma cena de perseguição. Explosão. É uma coisa bem dinâmica. A cena de perseguição é bem dinâmica, a narrativa, inclusive. E tudo isso aqui combina muito com aqueles filmes de ação dos anos 80, dos anos 90. E o ritmo do quadrinho vai crescendo progressivamente. Por quê? Porque, no primeiro momento, nós vamos sendo apresentados aos personagens. Vamos conhecendo quem eles são. Vamos conhecendo um pouco da situação. E aí o cenário vai sendo montado. Quando o cenário é montado, de repente, tudo explode. Vai ter o Ramírez, vai ter o cartel, vai ter a polícia, vai ter as duas criminosas. E tudo isso, gente, dá um gibi muito divertido. Muito divertido mesmo. E uma outra coisa legal que tem no quadrinho são essas propagandas aqui que interrompem a história de vez em quando. São propagandas do estilo daquelas propagandas que nós vimos em revistas dos anos 80. Teve momentos que esse quadrinho me fez lembrar muito um filme. Um filme que fez bastante sucesso. Um filme ali do começo dos anos 90, que foi Thelma e Louise. Eu tive essa lembrança inicialmente por causa da dupla de mulheres. Mas não só. Por causa do próprio ritmo do quadrinho. Também por causa de algumas sequências que o quadrinho tem. Principalmente uma que me lembrou bastante o filme. Cara, esse aqui é um quadrinho engraçado. É um quadrinho envolvente. E tem uma pegada que lembra um pouco o gibístico da Image, sabe? Ele tem um certo DNA que lembra o quadrinho dos Estados Unidos. Mas que é produzido nesse contexto aí do quadrinho franco-belga. É uma obra que se pretende, vamos colocar assim, de certo fôlego, né? Três tonos para contar essa loucura que é a vida do Ramírez. E uma coisa que eu achei legal é que esse quadrinho, eles advertem o quadrinho pelo excesso de bigodes. Cara, e o rosto dos personagens é muito bom. O desenho do Petrimô é bem legal. E principalmente a narrativa. Tudo é muito fluido. Tudo flui muito bem. Enfim, os personagens são carismáticos. E a gente gosta deles, né? Eles não são personagens assim. Esse não é o objetivo do quadrinho. Cheio de camadas. O grande lance não é esse. Mas são personagens que logo, logo fisgam a gente. Que logo, logo a gente fala que engraçado, né? E a interação entre eles promete muito. E o final do primeiro volume tem uma certa revelação que vai ser fundamental aí para o segundo. Que, como eu disse, já foi anunciado e eu torço para que venha logo. Enfim, está aí o meu olhar sobre Ramírez tem que morrer do Nicolás Petrimô. Saiu hoje não, mas pela Lenar. E é o primeiro quadrinho da editora Taverna do Rei que começa muito bem. Bom, espero que, lol, lol, a gente veja outros lançamentos deles aí. E a sequência, claro, do Ramírez tem que morrer. E espero comentar mais aqui. Porque a editora realmente tem um catálogo inicial que me agrada muito. Inclusive tem um faroeste. Estava falando que a gente está na era de ouro do faroeste. Tem um faroeste que vai ser lançado por eles. Mas deve ter que comentar o catálogo deles aqui com mais detalhes. Está certo, minha gente? Agradeço por ter assistido. Dou meus parabéns aí a Taverna do Rei. Seja bem-vindo aí a esse mercado agora como um player diferente. Um player como uma editora. Bom, vou pedir para você curtir, comentar, compartilhar. Aquilo tudo que você já sabe. Lembrar do link da Amazon. Inclusive tem Ramírez, tem que morrer lá. Vou deixar o link aqui caso alguém tenha interesse nesse quadrinho. E o pessoal sabe que usando o link da Amazon, comprando qualquer coisa. Se você entrar e vai comprar, sei lá, um lácteo ou uma máquina de lavar. Se você entrar por esse link e fazer sua compra, você ajuda demais o canal. Se manter a melhorar. Afinal, de contas, esse é o meio que a gente tem de manter o Ministério dos Quadrinhos funcionando. Dar o sustento econômico do canal. É isso, minha gente. Valeu por ter assistido. Paro por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo.